Música 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 Hey baby, my love is crazy You are so amazing I love you but I do not speak about you daily Insane is wrong without you But it's not bad to go to love you When we are with you we'll never see you Música o que você acha Oh silla que nervous o que você acha Oh silla que nervous coloredo por favor o tudo no o meilleure porque você acha Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Os Gisgo, Os Gisgo, Os Gisgo Mr. Tau